E aí galera, pessoal do canal Dicas e Pescas, hoje eu tô aqui para fazer mais uma boia luminosa, tá? Agora com um que a mais, uma dica aí do nosso amigo Edson Luiz Antunes, ele me deu uma dica boa aqui, para deixar uma hacha a mais, para poder deixar o cialume um pouco mais acima, né? Do caso aqui da boinha, né? Eu vou usar essa boinha pequena aqui, aliás, essa boinha não, essa garrafinha pet aqui, menorzinha, né? Para vocês poderem visualizar, mas vocês podem usar até aquela de 600ml, dependendo da situação da pesca, tá gente? Isso aqui é mais ou menos aqui para uma pescaria de espada e tal, de robar, essa pequenininha aqui ficou bem legal para exemplo, tá? E fica melhor para vocês visualizarem, ok? Cor da garrafa, hoje tem várias no mercado, tem transparente, tem azul, tem marrom, tem essa verde e tal, aí você vai escolher na hora que você, ou a hora que tiver na mão, tá? Isso aí não influi muito, muita coisa. Outra dica que eu vou deixar também, o pessoal tem me falado que às vezes não tem como visualizar na água, realmente, ela é como é transparente, às vezes ela se confunde muito com a maré, com a água e tal. O que eu posso estar dando de dica para vocês, vocês podem encontrar aí, tinta guache, uma coisa barata, até material de coragem, aquele lançado aí e tal, você pode estar usando aí, mas o que você faz? Logicamente, se eu for pintar por fora, vai sair fácil, ou então, batendo em alguma coisa, ele vai riscar. Então, a dica que eu dou é você dar uma diluída nessa tinta, né? Até aquela latex que você pintou a casa e tal, joga aqui dentro, um pouquinho, né? Um tantinho, uma carinha, que seja assim, mais ou menos, e fecha a tampa, aqui assim, e dá uma rolada, uma sacudida e coisa e tal, e aí pega o excesso, você abre, coloca na mesma lata onde você colocou lá, né? E tal, para ela escorrer, deixa fechada, tá? E ela vai secar por inteiro, e aquela tinta por dentro não vai, ela vai ficar impermeável, e não vai ter problema nenhum. Logicamente, se você for usar como luminosa, não vai dar certo. Então, você deixa uma ao natural, e a outra você pode usar a tinta por dentro, que você vai garantir aí uma boia por muitos e muitos, por muito tempo, tá? Outra coisa que o pessoal também me questionou, em questão do uso da cola, tá? Que a gente vai usar agora aqui, para confeccionar essa daqui. Gente, vocês usem a cola que vocês tiverem na hora, não é porque eu uso a Araldite, ou outra cola que seja, que você não pode usar outra cola, essa aqui é mais cara, tá? Eu uso a Araldite, que eu faço muita coisa aqui com a Araldite, para vocês terem uma ideia, esses dois tubinhos aqui já tem mais de seis meses, tá? Então, quer dizer, é uma coisa que me ajuda bastante, tá? A mesma coisa o silicone, você fechou, vai guardar, meu, aparece alguma coisa para você fazer na sua casa, você tem, tá? Então, é irrelevante a cola que você usar. O problema é que você tem que realmente isolar, porque senão vai passar água lá para dentro, tá? Bom, vamos para a dica, que o material já falei, eu vou usar novamente aqui a Araldite que eu tenho, tá? Vou precisar de um Cialume, tá? Ele já vem um pacotinho com essas borrachinhas, tá galera? Então, não se preocupa, você vai precisar também das borrachinhas. Um pedacinho de arame, esse aqui que eu estou usando de um milímetro, Eu gosto muito de um milímetro, que ele fica uma coisa bem mais forte, ok? A garrafinha, como eu falei, até 600ml, por aí vai, né? E é isso aí, eu tenho um alicate aqui de bico, mas se você não tiver, não tem problema, esse aqui é o de bico redondo, tá? Você pode usar o de bico normal, certo? E é isso aí, vamos lá então. Ah, sim, uma tesourinha. Primeira etapa é fazer o furo na tampinha da garrafa, isso você já viu no outro vídeo, tá? Isso aqui não tem novidade nenhuma. Você faz um furo, eu tenho um furador aqui para furar, não sei se vocês não tiverem. Não faça um furo muito largo, tá? Ele tem que passar os dois arames, né? No caso aqui nós vamos dobrá-los, ok? Aí, fiz um furinho, sem novidade. Vou pegar aqui o meu arame, vou dar uma olhada mais ou menos no tamanho que eu quero para ele ficar lá dentro da garrafa, afastado um pouquinho aqui, tá? Então ele tem mais ou menos isso aqui, e a tampa vem até aqui. Então a minha haste vai começar aqui, assim, mais ou menos. Então eu vou pegar aqui, nessa parte, vou fazer uma dobradura para fora, aí depois eu pego uma parte aqui, assim, aqui, ó, subir um pouquinho para não ficar louco. Vamos vir para o longo, assim, com um giro, ok? Nesse giro, aqui assim, eu faço mais uma dobradura, assim. Aí eu vou pegar aqui, eu pego aqui, ó, e dou uma ajeitada no trabalho. Pronto. Vai. Tá? Vai ver bem aí, fiz isso aqui, tá? Com o meu alicate de bico redondo. Dou uma pressionada para ele ficar retinho. Já vou ajeitar um pouquinho aqui o meu arame. Vou pegar o meu todo. Vou agradecer de antemão aqui já a ideia do Edson, tá? Que teve essa ideia. Ele fez para ele. E falou, pô, eu vou dar uma entortada no... Deixa uma haste maior para você poder prender o seu aluno, que vai ficar legal. Tá vendo? Aí aqui, eu não preciso de tudo isso, a não ser que eu vá colocar uma chumbada, tá? Que aí seriam aquelas boias de poita. Mas aqui no meu caso, a espada, não. Se você quiser pôr aquele chumbo de oliva, passa ele aqui por dentro primeiro de tudo, né? Dá uma entortada, que nem eu mostrei no outro vídeo, colocando o chumbo por dentro. Passa por dentro total, pega aqui, entorta, passa a cola nas duas pontas e acabou o trabalho. Mas aqui eu vou fazer a minha pré-espada para eu usar depois. Então, eu vou passar aqui, ó, né? Vou dar uma medida aqui no tamanho, para ver se está beleza. Acho legal. Tá vendo? É mais ou menos isso aqui a ideia. Só que aqui está muito grande, eu vou entortar para poder segurar. Tá? Então, eu vou dar uma cortada nisso aqui. Foi só mais para vocês terem uma noção de qual é o tamanho que a gente vai usar. O arame também é muito fácil de encontrar, tá, gente? Em caso de material de construção, isso é de menos, tá? Achado por aí na rua. Ou alguém que trabalha com artesanato, aí também você pode encontrar facilmente. Tá? Aí aqui eu vou dar uma entortada para prender, né? Para ficar mais fixo, né? É... Junto a tampa, vou pegar isso aqui para não ficar largando muito. Ó, entortei lá para dentro, tá? Encostei o máximo possível aqui assim, ok? Já está bem presinho. Tá? Agora eu vou dar uma medida para ver se não ficou muito grande. Ó. Olha aí, ó. Ficou o tamanho bem legal mesmo. Onde eu medi ficou certinho. Lá dentro da garrafa. Pode perceber aí, tá? Bom. Aqui, bom, aqui não tem muito segredo. Aqui eu vou pegar e vou passar uma colinha, né? Vou preparar aqui a cola para vocês. Verem que não tem muita coisa, mas você que nem eu falei, vocês podem usar o silicone. Para não passar água, porque ele estando preso, o importante é não passar água. Tá? Aí eu vou preparar uma cola aqui. Não é grande coisa. Para vocês verem que é bem pouca coisa que a gente vai usar. Então a gota dessa aqui, ó. Está o suficiente. Isso porque aqui eu estou falando que eu usei, é, tem um tempo de uns seis meses, mais ou menos, que eu comprei essa cola aqui. Mas eu faço muita coisa com, usando essa cola. Portanto, ela já está bem, praticamente, no final. Vou ter que comprar outra. Mas só o que eu já fiz com essa cola, já me valeu muita coisa. Mas no caso para vocês aí, pode aparecer coisa para vocês fazerem. Então, não é desperdício você ter uma cola. Fechou bem, você vai ter não faz tempo. Uma muita, muita utilidade. Uma boa misturada. Essa cola aqui é de oito horas. Então, eu faço aí, preparo uma tampa dessa daqui, por exemplo, que eu estou fazendo. Eu posso usar em outra garrafa. Então, não tem problema. Isso aqui. Aí você coloca bem lá no centro, tá gente? Bem no centro do furo, da cola escorrer e fazer o trabalho de secar a entrada da água. Colocando bem lá dentro. Só isso. Acabou? Tá? Aí o que você vai fazer aqui? Bom, ela vai estar secando tal, né? Não poderia estar nem mexendo, mas tudo bem. Você vai pegar um cialume. Lá dentro vem essas borrachas, né? São práticas. Elas vêm grandes assim. Elas vêm nesse tamanho. Você faz o que? Você pega e corta tirinhas. Pegar se ela está mais macia. Umas duas tirinhas dessas aqui. Simples. Para ficar mais fino e maleado para você colocar. O que você faz? Eu vou pegar uma aqui, que já está comigo também. Outra dica que eu esqueci de dar. Ele até me alertou. O cialume, cara. Ele vem assim, certo? Você quebra isso aqui e ele começa a dar uma reação química nele e ele fica nesse estado aqui, tá? É que vocês não dá para perceber legal. Hoje está muita iluminação aqui, então não tem como eu mostrar, mas olha, ele vai dar o brilho, tá? Esse aqui, gente, tem uns três ou quatro meses lá na geladeira, no congelador. Aí eu tiro e você faz isso aqui, ó. Esquenta. E vai esquentando, ele volta a sua atividade normal. Então, quer dizer, você não precisa jogar fora desse aluno. Pega ele, troca para botar um na isca, né? Da sardinha para a espada, lá perto do encascoado. E o outro, que começou a perder um pouco do brilho, você pega para quando chegar de noite, guarda. E aí você dá uma aquecida nele, eu estou esquentando legal na minha mão, tá? Você pode passar pelo estelho por perto, eu não aconselho, na mão é melhor. Você esquenta bem na mão e olha só o brilho, ele volta, tá vendo? Ó, aí você vai pegar aqui, ó. Aqui a sua borrachinha, põe numa. Põe duas, né? Aí você pega ele aqui, um aqui, ó. Prende uma aqui. A outra, ela é no finalzinho. Como se fosse um encascoado da isca. Aí você vem aqui dentro, ó. Olha que da hora. Se dá para ver, deixa eu desligar. Deixa eu ver se dá para melhorar. Ó. Da hora, né, gente? Bem legal, né? Olha lá. Fica presa lá dentro, você arremessa. Quando você arremessar lá na água, olha lá, ó. Você vai estar vendo a sua, a sua hastezinha como se fosse uma boia luminosa, aquelas compradas de... 13, 14, 15 reais e a sua aí, ó. Vamos dizer aqui, ó. 99 centavos, mais um aramezinho, mais um cearume lá que já está guardado na geladeira. Um pinguinho de cola, tá? E tá aí. Pessoal, espero que tenham gostado dessa dica. Vou agradecer mais uma vez ao meu amigo Edson Luiz Antunes, que ajudou aí na confecção da nossa boia, né? Dando a dica aí para a gente fazer essa boia melhorada para vocês aí. Espero que peguem muitas espadas aí, ou outros peixes, na sua pescaria. Pessoal, sigam no Instagram, curta a nossa página no Facebook, dá uma olhada no nosso blog rivaldoriblas.blogspot.com.br Baixe o nosso aplicativo, tá aparecendo a sua tela para você aí. E é isso aí, se inscreva no canal e dá aquele joinha para ajudar o nosso canal aí. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho